Fala, eu sou o Alexandre Matias e esse é mais um Climatias, o programa que eu inventei para comentar essa época estranha que a gente está sendo submetido desde que o coronavírus entrou em nossas vidas em março do ano passado, sempre comentando esse período bizarro e também dando dicas de como suportar esse período. Hoje é dica de documentário, mais um documentário, mais um documentário que está no Netflix, inclusive. E se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sininho, sempre tem dois programas por dia aqui no canal, o Climatias, que é diário, e vários outros programas. Já falo sobre o programa que eu estreei nessa segunda-feira e sobre o programa que eu vou estrear nessa terça. E também estou no Apoia-se. O que acontece é barra Trabalho Sujo, o link está aqui na descrição do vídeo, clica aí para saber como colaborar com o meu trabalho e o que você ganha de recompensa, que chega numa newsletter toda segunda-feira. E também estou dando o segundo curso da Universidade Trabalho Sujo, o curso chamado Bitologia, o curso já está pela metade, se você quer assistir o curso inteiro, ainda dá para entrar, se você pega as duas últimas aulas ao vivo, o curso é sempre quinta-feira, às oito da noite, das oito às nove, e se você não assistiu as primeiras aulas, eu mando as aulas anteriores, se você comprar o curso inteiro. Se você quiser, dá para fazer só algumas aulas, o link para as inscrições também está na descrição do vídeo, clica aí e saiba certinho o que vai ter nas próximas aulas e bem como se inscrever nesse curso, que é um dos vários cursos que eu estou bolando ainda para esse ano. Pedi paciência para vocês em relação ao microfone, o áudio está travando, está dando uma zica, mas estou tentando resolver isso, colaborações estão me ajudando a fazer, já já pinto o microfone aqui e vamos ver se consigo resolver essa questão, que aflige muito dos espectadores o Climatias e também acaba me afligindo, mas como não dá para esperar, sigo aqui com essas falhas de áudio mais aos poucos. Vamos acertando aqui. Hoje resolvi falar sobre Joan Didion, The Center Will Not Hold, documentário sobre a escritura norte-americana. Joan Didion, escritora fantástica que o documentário pode funcionar como um ponto de partida para reconhecer a carreira dessa mulher. Eu li algumas coisas que ela escreveu, não cheguei a pegar nenhum dos livros dela, já tem três livros dela lançados no Brasil, um deles considerado seu clássico sobre a prima, o Ano do Pensamento Mágico, lançado pela HarperCollins, como o Álbum Branco, uma coletânea de textos que também foi lançado pela mesma editora e no começo desse ano, a Todavia lançou, rastejando até Belém, outra coletânea com os textos dela. Eu não cheguei a ler os livros propriamente dito, mas cacei várias coisas dela online e é impressionante o texto da mulher, é incrível. E a trajetória dela, que conta nesse documentário, documentário que é dirigido pelo Griffin Dunn, que muitos devem conhecer como um dos protagonistas do lobisomem americano em Londres, que eu já comentei aqui no Tim Matias, e também do Depois de Horas, do Martin Scorsese, que também já comentei por aqui. E o Griffin Dunn, que era sobrinho do marido dela, e acabou, obviamente, se tornando sobrinho dela também, conduz o papo com a Joan, um papo sensível e pragmático, indo direto aos assuntos. E o ponto que o documentário me ganhou foi logo no começo, quando ela, logo que começa a trabalhar com o jornalismo, incumbida de criar um artigo que estava na capa da revista Vogue, mas o articulista não tinha mandado. O artigo chama-se Autorespito, Sua Fonte e Seu Poder. E o trecho que é citado, eu vou, inclusive, mencionar aqui, inclusive estou colocando aqui o link do próprio artigo original em inglês, se quiser te aventurar pelas palavras de Joan, é um bom jeito de começar. Não sei se isso está em português em algum lugar na internet, se tiver, deixa aí o link na descrição do vídeo que eu coloco, nos comentários que eu também coloco lá. Ela comenta assim, as pessoas, traduzindo na hora aqui, né, tradução instantânea. Pessoas com autorrespeito exibem uma certa dureza, uma espécie de coragem moral. Elas mostram o que antes foi definido como caráter, uma qualidade que, apesar de aprovada de forma abstrata, às vezes perde terreno para outras virtudes mais instantaneamente negociáveis. Caráter, a vontade de aceitar a responsabilidade pela própria vida é a fonte de onde o autorrespeito surge. Só isso aí, eu já, cara, o que é isso, meu? Olha o poder de síntese dessa mulher, né? Impressionante, e a história dela é impressionante quanto, ela fala muito do, de como ela aos poucos foi fluindo do jornalismo para os ensaios e aos poucos para o cinema, as companhias que ela tinha, o casamento dela com o tio do Griffin Dunn, John Gregory Dunn, e tragédias pessoais que acabaram norteando aí a carreira dela, especificamente a produção dela nesse século. O documentário é incrível, sensibilíssimo, vale muito a pena ir atrás e usar isso como gancho para mergulhar na carreira dessa escritora fantástica. O documentário está no Netflix, vale mergulhar e ficar tão estagiado quanto eu fiquei depois que eu assisti esse documentário. É impressionante, é muito, muito bom, e John Dillian está longe de ser reconhecido como a grande escritora que é. O processo está acontecendo justamente agora. Comentei que tem dois vídeos por dia aqui no meu canal, se você assina e aperta o sininho, recebe a notificação assim que os programas forem ao ar. O Matias chega nessa hora aí, final da manhã, começo da tarde, à noite, sempre às nove, tem o meu horário nove, que ontem foi dia de DM, o programa que eu faço com o Zodó Azevedo e a gente resolveu trazer um tema que eu já tinha puxado aqui em outros programas aqui no canal, da nova versão do Matrix. Matrix foi anunciado aí como tendo sua quarta etapa, muita gente achava que era uma trilogia e pronto, acabou. mais a Lana Wachowski, uma das diretoras, resolveu surgir com esse novo episódio aí e a gente comenta sobre a expectativa dos dois em relação a isso, culminando com o título do programa Eu Não Entendi Matrix, que é uma referência ao clássico Grangrena Gasosa. O clipe, inclusive, para assistir, o link para assistir o clipe dessa música incrível está na descrição do vídeo que foi ao ar às nove da noite se você assinou meu canal e apertou o sininho e recebeu a notificação assim que o programa foi ao ar, se não, faz isso agora que você recebe a notificação do programa de hoje e, antes disso, deixe seu like também, faz algum comentário aqui no vídeo que isso tudo ajuda a espalhar os meus programas aí no YouTube. E hoje é dia de arte e jornalismo, um dos dois programas que eu inventei para falar sobre jornalismo e música. O arte e jornalismo é voltado para a galera que começou os seus trabalhos já no século XXI e hoje eu tenho o enorme prazer de receber a querida Laura Damasceno, ela que começou em Belo Horizonte, sua terra natal, e, aos poucos, foi conseguindo entrar em alguns veículos, especificamente na MTV e ampliando aí sua área de atuação além do jornalismo, fazendo também curadoria, direção artística, comento com ela como foi o período pandêmico em que ela apresentou mais de 100 lives e também o projeto que ela está envolvido agora, Nada Será Como Antes, projeto de curadoria que coloca diferentes artistas para compor músicas inéditas na frente do público. Gente, tanto quanto, sei lá, o Hélio Flanders do Vanguard, a dupla Tuio, o Zé Ibarra, tem mais alguns outros nomes, agora é aquela hora que você vai tentar lembrar e não vem os nomes à cabeça, mas, enfim, a Laura dá uma geral nesse projeto dela e eu também, obviamente, aproveito para contar a trajetória dela com seu auxílio nesse processo. Então, vai ao ar às nove da noite no canal, você recebe a notificação assim que o programa for lá e assim encerro mais um do Matias. Até mais.